Encontrei-te na mesma rua Num mundo que era só meu Numa sorte minha e tua Que o destino se esqueceu E se agora for o tempo Fico à espera do momento É que eu já só penso em ti Será que pensas em mim? Não deixas que acabe aqui Se tu sientes que és do caminho Porque o sonho não vive sozinho Olha lá tudo de novo aqui Não me digas que o destino não te trouxe a mim Continuamos a cruzar caminhos Embora estejamos sozinhos Como se só houvesse um fim E se agora for o tempo Fico à espera do momento Em que eu já só penso em ti Será que pensas em mim? Não deixas que acabe aqui Se tu sientes que ires do caminho Porque o sonho não vive sozinho E se hoje fosse o último dia Deixaves-me ir o que farias Se nunca mais me fosses ver Deixaves-me ir sem nunca saber E se eu já só penso em ti E se eu já penso em ti Será que pensas em mim? Não deixas que acabe aqui Se tu sientes que ires do caminho Porque o sonho não vive sozinho E se eu já penso em mim Porque o sonho não vive sozinho Obrigado.